O Museu do Reggae do Maranhão celebra um ano consolidando o espaço como um bem cultural integrado à cultura do povo maranhense e um dos mais visitados do Estado. O museu ele traduziu o reggae como elemento cultural aqui do Maranhão, coisa que o reggae já é, porque influencia a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir e principalmente a nossa maneira de dançar. O maranhense inventou uma maneira diferente, muito peculiar de dançar o reggae. O Museu do Reggae ele conseguiu atrair as pessoas para esse aspecto cultural e em consequência disso a população do Maranhão tem o sentimento de pertencimento do museu. Com registro de mais de 50 mil visitantes neste primeiro ano, dos quais 20 mil turistas, além de eventos e atividades culturais como a oficina de tranças. Essa atividade acontece todas nas quintas do reggae, no verão, e a gente tem um grupo de mulheres que fazem trança e embelezam as mulheres negras, brancas e índias de São Luís do Maranhão.